Oi minha coisa mais linda! Como é que vocês estão, hein? Final de semana, né? Fiquei com um vídeo rapidinho pra não atrapalhar o seu FDS, tá bom? Final de semana tá aqui e eu trouxe o videozinho de comprinhas da Shopee. Dessa vez são acessórios só de cabelo. Tudo que tem aqui é só de cabelo, não são muitas coisas, mas vou mostrar pra vocês. Vou colocando o valor aqui embaixo e vou colocando no meu cabelo, né? Fazendo qualquer coisa aqui, vocês podem ver como é que ele fica no cabelo final. Deixa o like do amor se você é uma choppiseira, porque eu sou choppiseira. Sempre comprando na Shopee, tá sempre gastando dinheiro por lá, loja da China, loja brasileira. Se inscreve no canal também, temos uma playlist aqui só de vídeos de comprinhas da China e agora do Brasil também, né? Que a Shopee tem os dois. Se inscreve, fica por aqui e volta com esse vídeo maravilhoso. Bem, eu comprei tudo de um único vendedor. Vocês sabem que eu amo comprar coisas na Shopee de um único vendedor por causa de quê? Porque chega tudo junto, chega de uma vez, né? E agora na Shopee tem aqueles pretes grátis acima de 20 reais, né? Então também ajuda, porque menos de 20 reais você não consegue o preto grátis. Então é bom que você compra tudo numa loja só de 20 reais isso daqui, né? Dessa aqui, ó, já deu 20 reais. Então aproveitei esse cupom, aproveitei também o mesmo vendedor e fiz a comprinha em uma única loja. O saquinho já está aberto, porque eu precisei avaliar as comprinhas, né? Postar lá pro vendedor poder receber, né? Ó, veio tudo num saquinho desse tamanhinho, tá? São acessórios da China, loja da China, não é loja brasileira, veio tudo de lá. Tá? Super barato, super baratinho. Vou deixar os links aqui embaixo também pra vocês poderem ir lá ver. Lembrando, como eu falo sempre pra vocês, tem muitas coisas que eu compro na promoção relâmpago, né? Que tem uma hora aí de promoção. Então exatamente uma hora de promoção, deu aquela uma hora, ele volta no valor normal. Então, não sei se todos esses produtos eu comprei sem entrar na promoção, ou se algum deles eu comprei na promoção. Aí vocês cliquem aqui no link, vai cair direto lá e ver se tá o mesmo valor. Bem, vamos começar, né? Vamos começar! Eu vou começar com esse tanto de tic-tacs que eu comprei. Nem sei por causa de quê, mas eu comprei porque eu achei bonitas as cores. Olha o tanto, gente! Olha o tanto de tic-tacs! Mas olha que lindo que eles são! Eu tô muito na vibe dessas cores, assim, sabe? Essa paleta de cores mais nude. Então foi o que chamou minha atenção, né? Foi o que chamou minha atenção. Eu adorei, olha só como eles são bem feitinhos, ó. De uma qualidade excelente. Foi super baratinho também, vou deixar o preço pra vocês aí, ó. E ele é lindo! Vou tentar fazer aqui um penteado com ele, ó. Vou colocar esse marsala, que eu amo. Vou colocar três. Esse aqui tá combinando com o meu batom. E esse nude aqui, ó. Ai, meu Deus, que medo de quebrar! Ó, peguei esses três aqui, ó. Essas três cores. Eles são bem fortes, sabe? O tic-tac deles, bem forte mesmo. Peguei essas três cores e eu vou tentar fazer aqui no penteado. Pera aí. Olha, amiga, fiz esse penteado. E olha que bonito que fica essas cores, gente. Essas cores nudes. Eu amei, cara! Vocês gostaram? Dá pra usar assim, né? Faz uns cachinhos aqui também, fica bem bonito. Olha, tá super na moda, né? Usar uns tic-tacs assim, ó. Eu gosto. Eu particularmente gosto bastante. Minhas crianças estão demais lá embaixo. Hoje tá impossível. Eu gosto de usar esses penteados, né? Até porque esse lado aqui é o lado que eu toco. Então eu sempre prendo esse lado pra poder ficar ali, pra poder colocar meu violino aqui, né? Mas olha, eu amei, gente. Achei lindo, lindo, lindo. E vocês? Vocês acharam? Então... A qualidade é de excelência. Olha só. Tem mais cores aqui pra poder fazer combinandinho. Eu amei essas cores. Tô até precisando usar esse final de semana na igreja. Vamos para o próximo. Eu comprei algumas xuxinhas de cabelo. Porque vocês sabem que eu vivo de cabelo preso aqui no canal. Eu coloco muito de cabelo preso. Porque eu tenho muito cabelo. No cabelo ele é bem comprido. Então eu uso bastante cabelo preso. Eu comprei várias xuxinhas. E essa eu achei a coisa mais linda, olha só. De coração, tipo como se fosse uma corrente, sabe? Vou tirar do clássico pra vocês poderem ver. Ele é assim, tá vendo? Tem um coração aqui todo. Como se fosse uma corrente. Aí tem essa partezinha aqui também em metal, ó. Nossa, gente. Muita qualidade. Foi tão baratinho, ó. Ele é assim. Eu achei lindo. Não sei o que dá pra fazer com ele pra aparecer o coração. Né? Tem que aparecer o coração. Mas, vou tentar fazer um penteado aqui. Ó, gente. Eu fiz esse amarração aqui. Só pra vocês poderem ver como é o coração. Fica bonito, ó. Fiz um coquinho aqui. Eu pego mais cabelo, geralmente. Pra ele ficar mais caído, tá? Mas como a gente tá aqui só pra mostrar. Olha como é que fica bonitinho o coração. E aqui do lado, ó. Tá aquele metalzinho, ó. Tá vendo? Ai, gente. Eu amei. Fica muito. Esse penteado eu uso muito no meu dia a dia. Faço qualquer coisa e vou. Sabe? Esse daqui é um deles. E olha como é que fica bonitinho o coração. Fica lindo, cara. Tô apaixonada. Ele é muito bonito. Deixa eu ver se consigo mostrar mais perto. Ele é muito bonito. Muito charmosinho. Com esse negocinho aqui do lado, ó. Eu amo. Amo elástico de cabelo. E esse ficou muito fofo. Essa forma de coração assim e o cabelo no fundo. Amei. Fala aí o que vocês acharam desse. Eu achei fofo. Achei lindo. Vamos para o próximo. São bastante xixinhas assim. Então vai aparecer os penteados igual, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo como elas são fofinhas no cabelo. O próximo. São dois juntos no mesmo lugar. Então eles mandaram junto. Acho que é pra liberar espaço, né? Ó. Esse daqui também é uma graça. É um coração. É um coraçãozinho assim, ó. Parece um gelo. Parece um gelo em forma de coração, olha. Eu achei a coisa mais linda. Também usaria da forma que eu usei agora. Ou usaria um rabo de cavalo. Pera aí que eu vou fazer. Ó, ou pode prender dessa forma assim. Ou pode segurar o coração aqui, ó. E dar a volta, tá? Eu prefiro colocar da maneira tradicional. Porque eu tenho muito cabelo. Aí embola tudo. Se você quiser aquele negócio de dar giro. Então eu vou prender do jeito normal. Olha como é que ele ficou. Que lindo. Gente, ele prende muito bem o cabelo. E eu tenho muito cabelo e é grande, né? E olha como ele fica fofo esse gelo. Viu que lindo que fica? Olha, ele destaca, né? Da cor do meu cabelo que é preto. Aí fica só o coraçãozinho aqui em forma de gelo. Ai, gente, eu gosto. Eu acho fofo, cara. E ele amarra muito bem, sabe? Eu sei porque ele amarra bem. Ele é firme, ele é forte. Então eu gostei bastante desse coraçãozinho também. Vocês acharam? Principalmente por ele amarra bem meu cabelo, ó. Tá vendo? Olha como meu cabelo é comprido, gente. Ele tá preso aqui em cima. Ainda sobrou tudo isso de cabelo. Fala aí se vocês gostaram desse amarrador de coração. Eu amei. Principalmente por ele amarrar tão bem. Vamos para o próximo. Esse próximo eu fiquei um pouco chateada, porque não veio o miolo da florzinha. Olha, até comentei lá, falei para eles, eu amei. Só não gostei mais, porque não veio o miolo, ó. Deve ter caído por lá. Até procurei no meio das embalagens, mas não achei. Deve ter caído por lá mesmo. Mas ele é lindo, né? Também faria um rabo de cabelo com ele, ou uma trança e colocaria. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Olha, gente, como é que ficou bonitinho esse. Ah, isso não é mais bonito porque caiu o miolo dele. Aliás, não caiu, né? Nem veio pra... Nem chegou aqui o miolo da florzinha. Mas olha que lindinho que fica. Poxa, virou pra perceber que tá sem o miolo, gente? Ou não? Ó. Achei lindo, lindo, lindo. Eu amei. Adolei fazer uns penteadinhos, sabe? Eu amo. Vamos para o próximo. O próximo também é amarrador. Muito chique, muito lindo. Ele veio até em saquinhos diferentes. Ele veio nesse saquinho. Olha só como ele é bonito, gente. Olha. Vou tirar aqui do saquinho pra vocês verem. Ele é uma fofura, assim. Foi o que eu mais gostei, sabe? De todos. Acho que foi o que eu mais gostei. Porque eu achei ele muito chique. E tem um elástico muito bom também. Um elástico firme, sabe? Olha como ele é lindo. Olha isso, gente. Um lacinho, uma florzinha. E ainda tem uma pérola. Olha que fofura. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uma jaqueta bege. Acho que ela ia ficar linda com a minha jaqueta jeans bege, uma calça jeans. Ai, fica uma gracinha. Vou colocar no cabelo pra vocês verem como é que fica. Ó. Fiz um rabo também pra vocês verem como é que ele fica lindo. Rabo de cavalo. Esse foi um dos que eu mais gostei, gente. Foi um dos que eu mais gostei. E o incrível... São todos pra adulto, tá? São todos pra adulto, sim. Olha que lindo. Eu amei esse, gente. Com a minha jaqueta jeans, fica muito lindo. E eu amei. Ficou lindo. Lindo demais. Estou apaixonada nesses. Foi um dos que eu mais gostei. Bora pra próxima. Esses eu comprei pra mim, mas eu tenho certeza que a Emily e a Ellen vão querer pra elas. Certeza. Que são essas xuxinhas em pompom, ó. De pelúcia. Tá vendo, ó. São muito gostosinhas. São de pelúcia. Comprei uma cinza e uma rosinha, claro, ó. São a coisa mais linda do mundo e mais gostosa, sabe? São tão gostosinhas, macias, olha. Eu achei ótimo. E elas esticam bem também, ó. Vou fazer um rabo aqui por baixo mesmo. Só pra vocês poderem ver. Não deu certo, tá? Vou fazer outro. Esse daqui é o cinza. Ele prende muito bem. Você pode achar ele mais folgado ou pode dar três voltas, né? Eu aqui dei três voltas e ele ficou bem preso, sabe? É que eu tenho bastante cabelo, né, gente? Então tem que ser três voltas. Mas olhando assim, ó. Nem parece que ele é de pelúcia, né? Tem que chegar bem de perto pra ver que ele é de pelúcia. Mas ele é muito fofo, gente. É muito bonitinho. Vou colocar o rosa também. Rosa eu dei só duas voltas e mesmo assim prendeu bem meu cabelo. Óbvio que se eu for usar no dia a dia com duas voltas, ele vai escorregar e ele vai cair. Mas ele também fica muito bonitinho assim, ó. Mais soltinho, né? Ó. Tá vendo, ó? Ele mais frouxo. Ele também fica bem bonitinho. Eu amei esses de pelúcia. Achei muito bonito. Mas com certeza que a ML vão querer pra elas, né? Eu vou acabar dando. Porque eu sempre acabo dando pra elas mesmo. Mas eu amei. Eu adorei, gente. O que vocês acharam desses de pelúcia? Eu achei muito fofinho. Tchau. 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 Tchau.